Música Isso aí é para quê, Alexandre? É para o doce de carambola. Doce de carambola. É para fazer uma calda? É. Tu vai queimar o açúcar ou não? Vou, para ficar moreninho. Tu vai explicar como é que faz esse doce ou não? O doce, você põe o açúcar para ficar calda de pudim, que nem a calda de pudim, moreninha. Aí depois você só lava a carambola e corta as rodinhas e põe para cozinhar. Na calda grossa mesmo? Na calda grossa, é. Não precisa ser muito grossa, porque daí quando ela vai cozinhando, já vai engrossando. Ela solta água também, a carambola, né? Solta um pouquinho, é. É isso então? É isso só. Faz uma calda de pudim e joga os pedacinhos de carambola lá dentro. E joga os pedacinhos de carambola lá dentro e deixa cozinhando lá até dar o ponto. Muito fácil esse doce. Muito fácil. Agora a carambola precisa estar cheirosa, madura, né? Precisa dar nesse ponto aqui, ó. Qual que é esse ponto? Está madura. Madura? Meio molinha, meio molinha. É, é. Tá vendo? E tá cheirando gostoso também, né? Nossa, você tá cheirando. E Valora, me explica por que tu não gosta de açúcar cristal, tu preferir? Não, esse daqui é porque derrete mais rápido. Eu gosto. E tu tá com pressa? Não, mas também não pode lerdar porque tem muita coisa para fazer. Por exemplo? Tem o molho de pimenta e ainda tem o licorre. Ah, sim. Você sabe que toda a vida eu tive vontade de fazer isso aqui que a gente faz hoje. É, né? Uhum. Mas como que eu vou fazer isso? Fazer isso o quê? Cozinhar muito. Cozinhar de bastante? Uhum. Eu não sei como é calda de pudim, Alexandrina. Você nunca fez pudim? Não, eu só fiz salgado, pudim eu não sou muito de fazer. Não, não sei. O pó é derreter isso aí e vai água aí depois? Não. Não, pro pudim não. Pro pudim não? Uhum. Pro pudim você derrete na forma. Aham. Eu vou fazer isso. Ah, derrete na forma do meu jeito. Uhum. Ah, que nem você fez o pudim de leite condensado, né? Ah, tá certo. Eu pensei que você já ia cortar as carambolas antes. Não, eu vou deixando ferver aqui. Aliás, não vai ficar fervendo muito porque a água já tá quente. Ah, mas você vai botar água aí então? Vou. Ah, vai um pouquinho d'água então? Pouquinho não, é poucão. Ah, vai tudo isso aí de água? Quase tudo isso aqui de água, Pio. Vai um meio litro de água então. É. Ah, vai água também. Vai, pra fazer o duplo. Então quando você botou de açúcar aí, foi a olho, né? Foi a olho. Mais ou menos, deixa eu ver aqui o tanto. Não, olha, meio quilo de açúcar. Meio quilo. É, eu vou pôr mais um pouquinho. Se depois não ficar bom, pode pôr um pouquinho sem queimar. Sem queimar também, né? Põe aí. É, 600 gramas você colocou mais ou menos. Mais ou menos, né? É. E esse doce, Alexandrina, quem que te ensinou? Esse doce eu aprendi aqui, São José. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tinha carambola na Bahia, não? Olha, não. Não? Não lembra. Não lembro. Agora aqui sim. E quem ensinou esse doce? Foi o seu Pedro, não? Foi. Foi ele? Foi ele. Seu Pedro sabia fazer bem doce, hein? Seu Pedro sabia fazer muito. Muita comida. Muito doce, muita comida, ele sabia fazer. Ele ainda pegava as receitas do Edu Guedes. De quem pegava? Do Edu. Quem é Edu? Edu Guedes, quando ele cozinhava. Não sei quem é. Não sabe? Da Record. Da Record. Ah, eu não assisto televisão, Alexandrina. Pois é. Eu não sei quem é o padre, eu não sei quem é o Edu, eu não sei ninguém. Chico, você não assiste. Eu assisto, quando eu tenho tempo, eu assisto. Olha, Chico, tá bom aqui, viu? Já tá bom? Já. Agora eu vou desligar. Mas ela não tá moreninha, né? Não. É esse ponto, então. Porque o ponto do... Coisa é aqui, assim. Tá, o ponto do pudim é assim. Não pode coisa mais, porque é amado. Tá, aí já joga água. Aqui, aqui, olha. Joga água. Em preferência, você sai de baixo. Sai de perto, né? Eu saio de baixo. Nossa, que linda que fica, né? É. Olha. E ela fica, essas estrelinhas? Fica, depois que cozinha? Fica. Só que ela murcha um pouco. Sei. Você sabe que eu já agradeci tanto a Deus de a gente tá fazendo isso aqui? É, eu também. Hã? Eu também. Você também agradeceu? Claro. É, pra você ver, tá vendo? Eu vou ficar perguntando de onde eu conheci o Chico. É por Deus. É, por Deus. E falar com Deus. As coisas é por Deus. É, valeu. Foi feito pra um caipirinho que o que é o que é o Chico? Não. Isso, tem que fazer. O Maldonamiro tá querendo roubar seu lugar, mãe. Ele tá querendo não perder ela, só isso. Ele tá querendo roubar seu lugar, mãe. Deixa não. Ele quer subir junto. Sabe no poste. É. Olha, aos pouquinhos. Eu chego lá também. Vai comer pelas beiradas, né? Fica a Mineiro. Fala lá dos Mineiro. Eu tenho que fazer a minha parte também, sabe por quê? Porque no dia que ela começar a receber o dinheiro, ela não vai querer dividir comigo. Não, não vai me arrumar, né? Não vai. Tá certo. Tá certo, né mãe? Tá dormindo com as pernas. Eu tenho vídeo gravado meu aí também. É. Ó, quero ver o forte. Ô Alexandre, e esse doce agora? Tem que mexer? Não, ele vai ficar aqui cozinhando. Fica aí sozinho. Fica aí sozinho. Ele toma conta dele, então. Ele toma conta dele, só que tem que olhar. Tem que olhar pra você que tá tomando conta certa. É, você tá tomando conta certa. Vamos abrir aqui a panela do que bebe. Tá. Mas peraí, tem que botar tampa nesse aqui? Não precisa? Não, não precisa. Não. Como é que você sabe que tá bom, Alexandre? Olha aqui a espuminha dele, ó. Da calda, ó. É o jeito da espuminha? É. É, e ele já tá coradinho, ó. Tá vendo? Ele já diminuiu bastante. Ah, ó, a carambola já tá corada. Já tá corada. Olha aí, ó. E a espuma que você fala, que jeito é que ela tem que ficar? Ela tem que ficar assim. Olha aí, tá vendo? É bonito esse doce, hein? E é gostoso. Você que falou que não gosta? Não. Não sei. Não, é a Lady que não gosta. É ela que não gosta. É. Eu gosto, nossa. Alexandre, acho que não teve nada que você fez que eu não gostei. Olha aqui, ó. Ó, vendo? Ai, que delícia. Ó, tá quente. Ah, eu quero experimentar, então. Dê uma gotinha pra mim. Deixa. Olha aqui, ó. Não, não, menos. Tira, tira, deixa só um pinguinho. Tá bom? Nossa, é bom. É bom? É bom. Tá vendo que é bom? O sabor é bom. Nossa, e o gosto comer essa bichinha aí? Com queijinho branco? Nossa, é uma delícia. Eu gosto de sem nada. Sem nada? É. Doce de carambola da Alexandrina. Cheiro. Ah. Cheiro que tem debaixo do pé de carambola. Aham. Diferente de tudo que eu conheço. É diferente, né? Bom. Mas é muito gostoso, né? Gostoso. E não é muito doce. Não. Tá vendo? Gente, essa é uma novidade. Eu nem sabia que existia um doce de carambola, assim. É. Muito bom. Tem sim. Ó. Olha, gente. Dá pra comer bastante. E aí? Hum. Dá vontade de comer mais. Alexandrina, o povo tá falando assim, como que você come tanta comida, Alexandrina, e não engorda? Pois é, né? Eu não sei. Não, mas em compensação, quem tá engordando sou eu. É que eu deixo a maior parte aqui. É? Eu e o Valdomiro que estamos engordando. Pois é, se me dá só um pouquinho pra eu levar pra casa, fica com a maior parte. Pois é. Falou, Alexandrina. Mais uma receita. Valeu. Obrigadão. Obrigada, gente. Um bom dia pra vocês, tudo. Pode arrumar a sua casa agora. Não, vou arrumar a sua marmita pra você levar também. Ah, tá bom. Eu arrumo, pode deixar. Você arruma, né? Eu arrumo, eu já sei como que faz. Ah, tá. Obrigado. Deixa aí eu pôr o final. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Legenda Adriana Zanotto